O assalto aconteceu neste trecho, debaixo do novo viaduto em Rio Marinho, Cariacica. Esta mãe conta que o ônibus estava levando as crianças da escola para casa quando dois jovens armados anunciaram o roubo. Dois rapazes entre 15 e 16 anos tinham pedido para o motorista abrir, senão ia estourar a cabeça dele. E ele foi e abriu e um dos rapazes colocou a arma na cabeça do motorista, enquanto o outro pegou as crianças da frente do celular. O filho de 8 anos desta dona de casa estava no ônibus escolar assaltado. Na hora do crime, cerca de outras 20 crianças também estavam no coletivo. A mãe descobriu ainda que os dois criminosos também assaltaram uma van parada no trânsito logo à frente do ônibus. A indignação é porque o local é escuro, sempre dá trânsito e apesar das crianças estarem em um transporte escolar, elas não estão seguras. Aquele lugar ali é meio perigoso porque é escuro e esse horário de seis horas fica tudo parado ali. Você está vindo com um ônibus escolar e no meio do caminho dois bandidos entram. A criança fica à mercê dos bandidos, sem segurança nenhuma.